Como policial que você foi, qual o sentimento que você tem ao ler essa carta? Me vejo. Me vejo. Isso aqui é a realidade de todo policial militar que passa pelo que a gente passou como reformado por cota. Você não sabe se você vai ter condição de sustentar sua família. Gida, eu tenho duas graduações, como a maioria, o Afonso, advogado, nós não conseguimos emprego. Eles trocam o seu CID primeiro. Já tem o estigma de um policial que saiu da corporação, o que é um estigma que não é bom. Sim. Nem todo mundo consegue compreender, mas não é um estigma bom. Depois colocam você como uma patologia que você não tem. Aonde que você consegue emprego? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu vou falar para você, eu sou moradora de Sepetiba. Você sabe aonde que eu estava tentando emprego? Numa mercearia. Numa mercearia. Acredito. Hoje, eu trabalho com deputado. Porque ele precisa levantar essa bandeira. E você, com duas pós-graduação, estava buscando um emprego na mercearia. Sim. E o policial que estudou só para passar na prova, que não fez nada na vida dele, além de ser policial. O que ele faz hoje? Não tem perspectiva. Se for informado, não tem perspectiva nenhuma. A gente não tem perspectiva. Pessoal, essa é a realidade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro hoje. Não é possível que a gente vai continuar fazendo esses vídeos de denúncia aqui. Eu vou ter a maior alegria do mundo em um dia receber aqui um governador ou qualquer outro representante da polícia, solucionando esses problemas e tratando os nossos policiais, nossos policiais da reserva, nossos heróis com honra. Em outros países, esses policiais são honrados. Aqui no Brasil, nossos policiais estão sendo humilhados. De verdade. Não é isso, Agida? Interessante ressaltar, Agida, que nós não falamos isso, tá? Nós não citamos nomes porque a gente nunca vai prejudicar um amigo para resolver a sua situação. Mas nós conhecemos policiais de psiquiatria que fazem tratamento de psiquiatria há mais de 20 anos na corporação. Já estão saindo da corporação e vão sair pela psiquiatria. Tranquilo. Você vê que existe uma quebra da isonomia. Uns podem, outros não podem. E quem é que mede essa régua, né? Aí eu pergunto, sargento, com o oficial acontece a mesma coisa? Tem certeza que tem que fazer essa pergunta? Mesmo? É. Responde para mim. Será que o oficial hoje está passando essa mesma dificuldade? Porque assim, vou te dar um exemplo claro aqui. Posso te dar um exemplo claro? Deve. Aquele Vilas Boas. Não é isso? Ele foi coronel? Não é isso? Coronel Vilas Boas. Laudo psiquiátrico. Aposentadoria integral. Por que que o político, não é nenhum político, o oficial, que pode ter direito a uma aposentadoria integral e os nossos policiais que estavam no fronte aposentados por cota? Eu vou te responder de outra forma. Sim. Nós temos uma denúncia no Ministério Público. Que eu acredito, ainda acredito, que nós vamos conseguir uma CPI. Nessa CPI, vamos ver quantos oficiais saíram saudáveis sem poder prover os meios de subsistência. Eu quero ter o prazer, a honra, usar toda a minha estrutura. Para quem não sabe, hoje eu tenho uma produtora, eu produzo mais de 10 podcasts. Eu estou disponibilizando toda a minha estrutura para divulgar toda essa CPI. Sargento Portugal, se precisar, está à disposição. E está aqui, e a gente precisa mostrar à população a realidade que acontece. Porque o oficial não é dono da corporação. E a corporação não pode ser dominada por pessoas, por interesses próprios ou interesses exclusos. Tem que ter um regulamento, tem que ter uma régua para todos. E não uns privilegiados e outros sendo humilhados. Sim, sim. Eu tenho um divisor de águas. Eu tenho uma perícia em que coloca aquele que não pode sair, não deve sair. Não precisa sair, porque não é incapacitante. Como eu tenho aquele que saiu saudável, está bem. Mas não. Vou colocar aqui o problema. Sai sem descontar a agenda. De quem seria a responsabilidade dessa fiscalização dentro da corporação? É corrigidoria? Deveria ser. Se houver denúncia. Por isso a gente pede uma CPI. Eu já venho pedindo uma CPI há aproximadamente dois anos. Sim. Agora eu estou apostando... Vamos para cima. O Ministério Público vai fazer. Precisa. E muito. Sargento, muito obrigado por a gente bater esse papo. Ótimo. Eu fiquei muito honrado quando você falou que poderia vir, que teve a liberação lá do deputado. Sim. Para quem não sabe, hoje ela é assessora do deputado, sargento Portugal, que batalha hoje pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tem feito seu papel com excelência. Eu tive inúmeros relatos aí do seu trabalho pelos policiais adoecidos. Foram mais de dez policiais que comentaram o seu nome. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui. Quero deixar essa porta aberta aqui para você, tá? A hora que você precisar, para a gente divulgar esse trabalho. E vamos para cima cobrar e denunciar toda a covardia da Polícia Militar. Tá bom? Obrigado pelos seus serviços. As pessoas que quiserem falar com você, tem alguma rede social? Tem algum grupo que as pessoas quiserem enviar as denúncias? Ou policiais que estão passando pela mesma situação? Normalmente eles têm o meu próprio telefone. Sim. Eles entram em contato comigo. Eu agendo o gabinete. Ou quando quer. Não quero o gabinete, quero conversar com você. Beleza. Se você quiser citar o meu telefone, não tem problema. Eu prefiro citar as redes do deputado. Isso, porque indo para ele, ele repassa para mim. Deputado Sargento Portugal, entra lá, envia suas demandas lá. Se você não tem o contato da Sargento Virna, que ela vai estar prontamente recebendo essas denúncias e junto com isso, coletando todo esse material para que essa CPI possa acontecer, não é isso? Vai acontecer. Eu creio. Eu também creio. Espero. Obrigado, Sargento. Foi um prazer. Tamo junto. Muito bom bate-papo. E eu espero que dê frutos e resultado, porque a gente não aguenta mais ver toda essa covardia. Não tem como. Galera, curte muito, comenta, compartilha esse vídeo aí. Esse vídeo precisa chegar nas autoridades competentes no estado do Rio de Janeiro. A gente já fez mais de 100 entrevistas denunciando situações absurdas dentro da Polícia Militar. E não é possível que a gente vai chegar ao número mil e isso não vai acontecer. Eu quero resolver isso logo. Então, precisamos de você, precisamos da nossa base, precisamos da nossa audiência que possa dar visibilidade. Roda isso aqui para o maior grupo de policial possível para ele ver o que está acontecendo dentro da corporação e a gente ser uma voz forte e poder cobrar de verdade o que eles precisam ser cobrados. Sargento, um abraço. Obrigado. Valeu, até a próxima entrevista.